Ele que canta e encanta, vem pra cá, Jota Batista, vem cantar o portal do sucesso, grande cantor, ei! E aí galera, como é que faz? Um passo pra frente e outro pra trás, aqui tá bom, tá bom demais. E aí galera, como é que faz? Um passo pra frente e outro pra trás, aqui tá bom, tá bom demais. E pra balada, para curtir, aqui tá bom e não vou sair, tomando um drink com a mulherada, com música boa e cerveja gelada. E aí galera, como é que faz? Um passo pra frente e outro pra trás, aqui tá bom, tá bom demais. Como é que é, rapaziada? Tomando um drink com a mulherada, já tô pra lá, de Bagdá, só vou embora quando a festa acabar. Só vou pra casa quando o dia clarear. O portal do sucesso! E aí galera, como é que faz? Um passo pra frente e outro pra trás, aqui tá bom, tá bom demais. E aí galera, como é que faz? Um passo pra frente e outro pra trás, aqui tá bom, tá bom demais. E pra balada, para curtir, aqui tá bom e não vou sair, tomando um drink com a mulherada, com música boa e cerveja gelada. E aí galera, como é que faz? Um passo pra frente e outro pra trás, aqui tá bom, tá bom demais. Como é que é, rapaziada? Tomando um drink com a mulherada, já tô pra lá, de Bagdá, só vou embora quando a festa acabar. E aí galera, como é que faz? Um passo pra frente e outro pra trás, aqui tá bom, tá bom demais. Como é que é, rapaziada? Tomando um drink com a mulherada, já tô pra lá, de Bagdá, só vou embora quando a festa acabar. Só vou pra casa quando o dia clarear. Opa! Vamos lá, gente! Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde? Essa carreta é de mulher. Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde? Essa carreta é de mulher. Descarrega aqui em casa, que não tem problema não. Minha casa é pequena, mas meu coração é grande. Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde? Essa carreta é de mulher. Descarrega onde? Descarrega onde? Esse bol'Scar é de mulher. Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega aqui em casa. Minha casa é pequena, mas meu coração é grande. Dessa noite lá em casa, quase que me enfatei, já era de madrugada. Quando eu acordei me deparei com um barulho em frente ao meu portão. O barulho não é tão grande Que abalou meu coração Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde? Essa carreta é de mulher Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde? Essa carreta é de mulher Descarrega aqui em casa Que não tem problema não Minha casa é pequena Mas meu coração é grande Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde? Essa carreta é de mulher Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde? Essa carreta é de mulher Descarrega aqui em casa Que não tem problema não Minha casa é pequena Mas meu coração é grande Procurei um motorista Porque tanta confusão Motorista respondeu Você não viu nada não Estava tendo um forró Lá no bar do seu João Quando ouviram essa música Foi aquele barulho Descarrega onde? 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 Essa carreta é de mulher Descarrega aqui em casa Que não tem problema não Minha casa é pequena Mas meu coração é grande Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde? Descarrega onde? Essa carreta é de mulher Descarrega onde? 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 Descarrega onde Esse é Jota Batista Que honra meu amigo ter você aqui no nosso programa Obrigado Fala pra gente, você é natural de onde? Natural da cidade de Caculé, Bahia Eita, Bahia, vamos mandar um abraço Um abraço a todos os baianos Que assistem sempre o Portal do Sucesso E eu vou te falar, viu Recebemos muitas ligações do Nordeste É, mas Lá daquele menino lá, né, de Caetité também O Altinho, o Altinho é fã do programa Tá sempre assistindo o Portal do Sucesso Ele falou que sai da roça Pra ir lá assistir o portal Eu já mandei um abraço pra ele no outro programa aí E de gente boa Faça seu telefone, as redes sociais, quem quiser te achar Como faz meu amigo? Todas as redes sociais, Spotify, Facebook TikTok Youtube Cantor Jota Batista Jota com dois T, já cai com a gente lá Só colocar Jota com dois T Gente Jota Batista com dois T, não é como não Só tem um com dois T Exatamente Com certeza Mas receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Obrigado Troféu Talento ouro E você é um ouro do programa Portal do Sucesso Obrigado A quem você dedica essa homenagem, meu amigo? Olhando naquela tela Sempre, sempre para Deus Que sem ele ninguém é nada, né Então E a todas as pessoas que Que fortalece a gente como você, né As pessoas que ajudam a gente a gravar os músculos Os compositores Essas pessoas todas fazem parte do Da nossa parte artística, vamos dizer assim, né Com certeza Obrigada, viu? Volta mais vezes Ok, obrigado Sim, a gente está sempre aí Você é show Cadê as palmas, gente? Jota Batista Obrigada Obrigada Obrigado.